o Windermere, o maior lago que tem aqui praticamente, ele vai lá para baixo olha só onde é que tá gente família ali ó, todo mundo ixi, entrou uma nuvem bem na frente do sol bem agora, tava mó bonito olha mano, vai ficar tipo aquela da creche mas tá voltando ó, ah mas nenhuma bate aquela hein o cara do barquinho não vai como planejado galera, o sol sempre está a nosso favor, o sol sempre aparece no momento exato o céu abriu quando nós chegamos aqui e o céu fechou quando estamos indo isso foi o nosso tour de viagem, entendeu? a gente pagou pelo sol só por esses minutos e agora acabou aí o crédito, acabou o ticket a Grace nos momentos finais dela, o que você achou Grace desse passeio? olha, amei o passeio, é maravilhoso e eu queria ficar o lugar somente fechou a medida pegamos um outro caminho diferenciado para passar por Richmond até um lugar que tenha coisa de comer até tarde vamos ver onde vai dar e aí o nosso pão olha o ponto de posição eu não sei falar se ele é para minha mãe ver acho que tem uns tirote tem algum animal ali acho que é o pena não mais, olha Viu que a água do outro lado Que a gente tava, tava bem mais quente Que a de ontem Qual outro lado? Esse lago que a gente foi agora de manhã Eu não fui da mão Mas se a gente estivesse Sem nossos pais, eu pulava Depois que eu sei que a água de lado Pra ficar quente no corpo Ah, mas definitivamente A gente tem que ver aquele pedal Que nem na mesa do cara Você viu que ele é ar? Olha o tamanho daquela montanha Obras na pista Tá bem bonitinho Estamos entrando numa vila aqui Porque nunca entramos antes Eu acho Nossa, passou tanta casinha linda lá atrás Que a gente não conseguiu filmar Porque acabou a bateria Legal até Parece que tá meio ruim Mas como que essa... Se o seu jazzo tiver número 1 Não tá com os outros É, uma graminha cortada Faz toda a diferença Olha essa entrada Desculpa, eu tô tentando mexer com o celular Mas bem complicado Esse muro aqui, ó Mesmo esse muro que é feito de tijolo Tá tanto, cara É, aqui é uma casinha mais simples Aqui, ó Deve ser rosto Tem um monte de carro, mano Não é possível O cara tem uma família gigante Do lado da Grace A nova Estão fazendo Aqui a gente já veio Não é nessa parte da cidade, né A gente foi no centro Mas Aí, ó For sale aqui Elderly people, ó Plaquinha de idosos Olha essa casinha aqui Do lado também, mano Chão Bonitinho A gente subiu ali Tá, lembra? Do carro? Talvez Talvez É que eu não consegui ver Então pronto Vocês vão se... Você queria ter passado Aqui na vinda, né Passava na volta Pelo menos de carro É, se der pra ver a cachoeira Outra por for sale aqui Pra direita No roundabout Uhum Só no roundabout Olha as rosas que tem no roundabout Olha as flores negras Vou filmar Aqui, ó De acordo com essa É a gasolina mais barata Que ele já viu Aqui, nesse momento do ano Não vou falar Antes Pagava R$1,13 Mas, tipo Pra esse período Tá bem barato Também pra sair Tipo um respiro de ar Das casas Quando fica com o aquecedor ligado Entendeu? Pra não criar umidade dentro Que o ar quente vai saindo Vai ser a primeira saída esquerda É A primeira esquerda A primeira esquerda Deu pra ver pelo menos a igrejinha lá no fundo E outra igrejinha aqui do lado esquerdo Olha o restaurante Pizzaria Direita Não, não é o castelo É uma igrejinha Não Lá Aqui na igrejinha, Camila Não é o castelo Camila, só olha É a igreja Olha lá o tamanho do negócio Aqui na igreja É Tô falando Eu tenho foto Tá confundindo com isso aqui Não, você que tá confundindo A igreja é lá em cima ainda, Camila A igreja com a torre daquela largura Eu acho que é Que ruína Eu acho que é Depois a gente olha a foto Só pra vocês verem Ok Não, olha pra lá Que eu acho que o castelo vai ser ali Ali, ó Castelo Tô falando com você Camila falando que é igreja Olha aqui, pessoal A gente não tinha andado pra esse lado, né? Não, hein? Olha as casinhas aí, ó Novas aqui, ó